A paz do Senhor, amados irmãos, como é que tá? Tudo bem? Quero que você aí, em nome de Jesus, esteja comigo aí pra nós profetizar. Eu quero profetizar um dia melhor pra você, um dia melhor pra sua vida. Eu quero profetizar algo em nome de Jesus pra sua vida e você também vai profetizar. Eu quero nesse dia hoje pedir a você, vamos junto vencer essa batalha espiritual. Vamos junto vencer essa luta espiritual que está passando. Porque Deus tem o melhor e Deus vai te abençoar. Eu quero aqui que você já se inscreva nesse canal. Juntos vamos vencer essa batalha espiritual, juntos. Então eu quero ler aí, em nome de Jesus, Ezequiel 37. Abre aí a sua palavra aí. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Selma Carnevale. Estou aqui pra orar pela sua vida. Eu quero ler no versículo 37 e no versículo 3. E me disse, filho do homem, poderá viver esses ossos? Ele disse, Senhor Jeová, tu sabe. A confiança de Ezequiel era grande. A confiança de Ezequiel era muito grande. Eu quero falar pra você, já começa a ter fé. Já começa a confiar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus levou Ezequiel em espírito e colocou no vale dos ossos secos. Deus coloca ele ali e não é à toa. Eu quero dizer pra você que você nasceu também para profetizar. Profetizar naquilo que parece que já não tem mais jeito, que não tem mais solução. Deus te levantou você para profetizar. Você que está me ouvindo, você também pode profetizar. A palavra do Senhor diz que Deus levava Ezequiel em espírito e colocava no vale dos ossos secos. E a palavra do Senhor diz que Deus mandava ele analisar aquele vale. Eu quero dizer pra você que Deus tem o melhor pra você. E Deus está mandando você analisar essa situação que você está passando. Que você venha analisar esse momento difícil. Que você venha colocar nas mãos do Senhor neste momento. Senhor Deus, nesse momento que nós vamos estar orando pela sua vida. Eu peço pra você analisa essa situação que você está passando. Coloca nas mãos do Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que toda a nossa vida venha ser abençoada neste momento. Ô Senhor Deus, nós vamos orar neste momento e pedir, meu Pai. Abençoa essas vidas. Abençoa, Senhor meu Deus, assim que o Senhor levava Ezequiel para profetizar. Assim que o Senhor levava Ezequiel para ter uma mudança de vida. Assim que o Senhor mandava ele, meu Pai, vir a situação que estava na ação do povo de Israel. Senhor meu Deus, eu creio que neste momento nós vamos orar. Neste momento nós vamos determinar a vitória sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento de oração. Neste momento que nós estaremos orando. Neste momento que nós estaremos apresentando, meu Pai, essa situação. Esse vale dos ossos secos. Esse vale que está aí. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós vamos orar e apresentar ao Senhor. Nós vamos orar e colocar nas mãos do Senhor essa situação. oração. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está nos ouvindo. O Senhor conhece, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra que nós vamos ser usado hoje. Pela Sua palavra que nós vamos ser usado para profetizar sobre essa nação. Sobre essas vidas que estão sofrendo. Este momento difícil que estão passando. Senhor meu Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. Eu quero orar pelas vidas. Eu quero orar pelas vidas neste momento que está passando por um momento difícil. Essa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu apresento nas mãos do Senhor neste momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando todo o laço. E eu profetizo coisas boas. E eu profetizo, Senhor meu Deus, mudança, transformação. Meu Deus, essa pessoa que vai orar comigo, meu Pai. Sobre esse vale dos ossos secos. Ela está passando por um momento difícil. Ela está passando por um momento difícil. Ela está passando por um momento difícil. Ela está avaliando aqueles vales. Avaliando aquela situação. Quantas pessoas estão aí comigo, meu Pai. Avaliando a situação que está passando. Meu Deus, venha nos abençoar neste momento. Eu quero orar pelas vidas que estão passando por um momento difícil. Essas vidas que estão passando por um momento, meu Pai. Em nome de Jesus, nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Meu Pai. Eu oro por essas vidas. Eu oro sobre essa palavra que não foi lida, meu Pai. Profetizo sobre o vale dos ossos. Senhor meu Deus, eu oro por essas vidas. Eu não sei qual o osso que está seco. Eu não sei qual é o vale que essa pessoa está passando. Mas eu oro neste momento e apresento ao Senhor. Vai quebrando todo o laço, todo o mal. Toda a armadilha do inimigo. Toda a opressão. Vai entrando com providência sobre essas vidas neste momento, meu Pai. Vai abençoando essa casa, esse lar, essa família. Vai abençoando este momento difícil. Oh Espírito Santo de Deus, vai tocando nessas vidas. Vai em conto dessas pessoas que estão passando por um momento difícil. Essas pessoas que estão analisando o vale. Estão analisando a situação que ela está passando. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está passando por este momento difícil. Esse momento parece que não vai ter saída. Esse momento parece que não tem como sair desse vale. Senhor meu Deus, eu oro e apresento ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, vai quebrando todo o laço. Toda a ferramenta preparada para Satanás não prosperar sobre essa vida. Meu Deus, eu oro e profetizo por essa vida. Toda a ferramenta que foi feita para destruir essa vida não prosperará. Em nome de Jesus, meu Pai, sobre a Tua Palavra eu reprendo todo o laço. Sobre a Sua Palavra eu reprendo todo o mal. Toda a opressão, toda a obra maligna, toda a obra satânica. Tudo aquilo que haja para destruir essa vida, seja repreendido. Seja repreendido neste momento. Meu Pai, eu profetizo nessa vida, neste momento, coisas boas. E reprendo todo o mal, toda a casca de demônio, a obra do inferno. Tudo aquilo que haja nos seus pensamentos, na sua vida. Tudo aquilo que haja, meu Pai, em nome de Jesus para destruir. A Palavra do Senhor disse, meu Pai, que Ezequiel sabia o que estava fazendo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a Palavra do Senhor disse, meu Pai, que profetiza como deu ordem. Eu profetizo neste momento, nessas vidas, em nome de Jesus. Eu profetizo nessas vidas que estão sendo destruídas. Nesse vale do nosso ser que ela está, eu profetizo em nome de Jesus. Que há transformação, que há mudança para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai. Vai abençoando essas vidas neste momento. Vai abençoando, Senhor, meu Deus, a sua casa, o seu lar, a sua família. Vai abençoando. Vai quebrando toda a maldição, meu Pai. Toda a obra ao contrário, toda a palavra ao contrário. Toda a obra do inferno que se levanta contra essas vidas. Todo o mal que se levanta contra essa casa. Todo o mal que se levanta contra esse casamento que está vivendo, meu Pai. Em nome de Jesus que já não tem mais paz, que já não tem mais felicidade. Eu oro e lhe peço, meu Pai, abençoa esse casamento. Abençoa essa vida financeira, a vida sentimental. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida em nome de Jesus. A vida sentimental dessa pessoa que não consegue, meu Pai. Não consegue arrumar uma pessoa. Não consegue, Senhor, meu Deus, ser feliz na sua vida sentimental. Eu oro para essa pessoa. Neste momento eu entrego nas mãos do Senhor. Essas pessoas que estão passando no vício, meu Pai. Nas drogas, no alcoolismo. Eu oro para essas pessoas e determino a vitória. Eu profetizo que vai sair desse momento difícil. Eu oro para essa mãe que está orando pelos seus filhos. Eu oro para esse casamento. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, pela saúde dessas pessoas que estão passando momentos difíceis. Senhor, meu Deus, eu entrego nas mãos do Senhor as minhas orações neste momento. E eu abençoo a todos. Em nome de Jesus, seja abençoado a todos. Eu abençoo a todos, meu Pai, que estão comigo. Eu peço a você que se inscreva nesse canal aí. Em nome de Jesus, aperta o sininho e dê um like aí. Vamos junto orar. Pedir ao Senhor que abençoa. E eu profetizo, meu Pai, transformação nessas vidas. E eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, que tenha aí um domingo abençoado. Uma semana abençoada. Um começo de semana abençoado. E amanhã nós vamos começar. Em nome de Jesus, a nossa campanha. A nossa campanha derrubando o muralho. Eu convido você para vir fazer parte dessa campanha. Em nome de Jesus, sete dias de oração. Sete dias nós estaremos orando. Sete dias nós estaremos apresentando a cada muralha da sua vida. E orando e determinando esses sete dias. Vamos vencer uma batalha espiritual. Vamos vencer algo espiritual na sua vida. Eu não sei o que você passa, mas Deus tem a vitória. Deus vai te abençoar. Deus manda dizer para você que vai mudar a sua história, a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo. Uma semana abençoada, eu profetizo. Em nome de Jesus, a sua vida financeira abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus, a sua saúde, a sua casa, seu casamento. Em nome de Jesus, fica com Deus. E Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém? E Deus abençoe. Fica com Deus. E tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.